Então pessoal, Barroso pode ter impeachment por fala sobre Forças Armadas. Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e compartilhar essa notícia. Então, após o ministro do STF, Roberto Barroso, no dia 24 de abril, durante o evento virtual, ter falado que havia um movimento político com a intenção de usar as Forças Armadas para atacar o processo eleitoral no país, o senador Luiz Carlos Renze, do Rio Grande do Sul, apresentou nesta terça-feira um pedido de impeachment contra Barroso. O parlamentar protocolou o requerimento ao Senado pedindo uma investigação por um crime de responsabilidade por parte do ministro. Para Renze, a fala de Barroso, sem apresentar provas, caracteriza comportamento incompatível com a honra, dignidade e decoro do cargo que ocupa. E ainda apontou que a conduta do magistrado pode ser considerada atividade política partidária, caracterizada como crime de responsabilidade previsto no artigo 39 da Lei 1079-50. Então, vale lembrar que essa fala do ministro aconteceu quando o mesmo ainda era presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nos resta esperar qual vai ser a reação do presidente da casa, Rodrigo Pacheco. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.